Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. A Federação Brasileira de Bancos informa que a partir desta sexta-feira não haverá mais limite mínimo para a emissão de transferência eletrônica disponível, a TED. Até então, o valor mínimo era de R$ 250. O objetivo da mudança é facilitar a vida do consumidor na hora de fazer transferências de dinheiro entre bancos diferentes. Criada em 2002, a TED foi instituída com o novo sistema de pagamento brasileiro, considerado um marco no sistema financeiro nacional e trouxe mais agilidade e segurança às transações bancárias. Ao utilizar a TED, o valor da transferência de um banco para outro é creditado na conta do favorecido no mesmo dia, se a transferência for realizada dentro do horário do atendimento bancário. Não existe limite máximo para a emissão de uma TED. Desde a sua criação, a TED ofereceu vantagens em relação aos cheques e ao documento de crédito, o DOC, que só ficam disponíveis após a compensação tradicional, que demora no mínimo um dia útil. Essas transferências transitam pela COMP, Serviço de Compensação de Cheques e Outros Papéis. O valor máximo de um DOC é de R$ 4.999,99. Com a TED, o cliente não precisa sacar em espécie para fazer a transferência. Basta acessar o Internet Banking ou outros canais eletrônicos de autoatendimento para efetuar a operação. As tarifas cobradas para a realização da TED variam de banco para banco, conforme a política comercial de cada um. Para saber os preços praticados, os consumidores podem consultar o Sistema de Divulgação de Tarifa de Serviços Financeiros no site www.febraban-star.org.br. www.febraban-star.org.br.